Olha só, gente, quero falar pra você que estudante de escola pública não vai pagar taxa de inscrição do Enem. Tá bom? Atenção, hein? Já compartilha essa notícia, você que é estudante. Você vai entender todos os detalhes dessa reportagem pra você agora na tela da NPTV. Olha só. Os estudantes da última série do Ensino Médio de Escolas da Rede Pública terão gratuidade automática ao se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio e o Enem neste ano, mesmo os que não tiverem solicitado a isenção de pagamento da taxa de inscrição. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e o INEP, decidiram excepcionalmente assegurar gratuidade para esses candidatos, por causa da mudança de formato do pedido de isenção que começou a ser adotada neste ano. Para esses participantes, não será gerada uma guia de recolhimento da União. A guia será paga apenas pelos candidatos que tiverem a solicitação de isenção da taxa reprovada pelo INEP e pelos que não tinham direito à isenção e estão acessando o sistema pela primeira vez. Até o ano passado, o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem era feito junto com a inscrição, mas a partir deste ano, quem tem direito à gratuidade teve que fazer a solicitação no mês passado. O período de inscrições começou na última segunda-feira, dia 7, e vai até às 23h59min do dia 18 de maio. Todos os interessados em fazer o exame devem se inscrever, mesmo os que já conseguiram a isenção. O prazo para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 82,00, termina em 23 de maio. As provas estão marcadas para o dia 4 e 11 de novembro. As informações são da Agência Brasil-Brasília.